Olá, seja bem-vindo ao canal House de Cascaseiras. Se inscreva e ative o sino de notificações. Você receberá nossos vídeos diários. Métodos para manter sua casa livre de bichinhos indesejados. Truques simples para manter sua casa livre de ratos, baratas entre outros bichos indesejados. Sabe quando você está tranquilo fazendo suas coisas e de repente aparece um bichinho indesejado? Sejam eles ratos, baratas, mosquitos ou formigas. Então, alguns deles são considerados nojentos, fazendo com que ninguém queira encontrá-los. Porém, são bem inevitáveis, e por isso, muitas pessoas acabam comprando venenos no intuito de exterminar estes bichinhos. Como todos sabem, a maioria dos venenos contém substâncias que são tóxicas, sendo assim é preciso ficar atento. Vale lembrar que lugares mal higienizados são os locais preferidos desses bichinhos. Então, saiba que aquela bagunça toda acumulada no seu quintal ou em um quartinho da bagunça, pode ser o lar dos ratos. Neste tipo de ambiente você vai estar exposto a inúmeras doenças. Pensando nesse problema, separamos alguns métodos naturais que podem ajudar a manter sua casa longe desses bichos indesejados. 1- Madeira de cedro, este é um inseticida natural, ótimo para combater principalmente as aranhas. 2- Frutas cítricas, frutas ácidas são inimigas dos bichinhos, você só tem que fazer o suco de qualquer uma dessas frutas. Você pode usar, abacaxi, limão, caju, morango. E não se esqueça de colocar no lugar que é comum aparecer insetos. 3- Vinagre, você pode borrifar vinagre pela casa, já que o cheiro acaba afastando os insetos. Tenha sempre um spray por perto. 4- Ácido bórico, pode ser encontrado em farmácias, esse produto junto com a manteiga de amendoim, formam uma mistura que podem acabar com seu problema. Só lembrando que para quem tem animais de estimação não seria uma boa opção. É necessário usar uma xícara de manteiga e um quarto de xícara de ácido. Use luvas. 5- Cravo da índia, se as formigas querem dominar sua casa, não se desespere. Você pode colocar diretamente o álcool onde elas saem ou pode colocar cravo da índia em algumas partes da sua cozinha. 6- Coca-Cola, é uma das piores coisas para os ratinhos. Coloque em todos os lugares em que eles gostam de aparecer. Troque de 3 em 3 meses o refrigerante e assim estará livre desses roedores. Fonte, Blasting News. Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias. Abraços e muita paz.